Música É muito boa, claro, né? Graças a Deus a gente conseguiu essa tarefa difícil que foi a reeleição. Foi muito bem votado na minha cidade, fora da cidade também. E agora é continuar trabalhando, fazendo lei, fiscalizando, trabalhando junto com o governador Cláudio Castro para poder continuar melhorando e avançando em relação a melhorar realmente e cuidar das pessoas.